O Santuário Basílica de Trindade recebeu um órgão que vai ser usado nas celebrações. Esse instrumento musical foi construído de forma bem artesanal e com todo o carinho para os devotos do Pai. O Padre Sidney Martins, prefeito de liturgia do Santuário, falou com a gente sobre esse objeto tão especial que vai nos ajudar a louvar a Deus. A gente vai ver agora o que ele diz. Adquirir esse órgão para nós é de suma importância, pois nos ajuda a levar sempre o nosso coração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Divino Pai Eterno. Assim como ensina Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes. Com certeza esse órgão vai proporcionar a todos os devotos, os romeiros, esse momento de intimidade e comunhão, de louvor ao nosso Deus. Existe também o ritual de bênçãos, o rito da bênção do órgão. Esse momento importante, onde o rito vai nos ajudando a perceber como na oração eucarística, quando nós vamos rezar o santo ou cantar o santo, quando a oração nos convida a juntar a nossa voz com a voz dos anjos do céu, com os santos do céu, um grande louvor único ao Divino Pai Eterno. Todo o rito da bênção do órgão é esse convite, para que possamos juntar nossa voz com a voz dos anjos, a voz dos santos, a voz de todo o universo, que o único louvor seja para aquele que merece o nosso louvor, o Divino Pai Eterno. E termina o rito dizendo que, como aqui cantamos na terra esse louvor, um dia possamos todos cantar esse louvor junto ao Pai, junto com os anjos e os santos. Que essa seja a motivação para todos nós. Que possamos, vindo aqui ao santuário, aproveitar esse instrumento tão rico, que é o órgão que nos ajuda a levar esse louvor a Deus, que possa sempre ser esse desejo para todos nós. Cantar aqui eternamente os louvores do Pai Eterno, para que na eternidade feliz, junto dele, possamos cantar esse louvor eterno junto aos anjos e santos. Viu só? Objeto belíssimo que foi entregue e recebeu a bênção. E foi o reitor do santuário, o padre Marco Aurélio Martins, quem deu essa bênção ao órgão musical e fez questão de destacar que a aquisição do instrumento é um presente dos devotos do Pai Eterno em prol da evangelização. Vamos acompanhar. Sabemos a importância que tem e que é a música na liturgia. A música tem a sua centralidade e nos leva, de fato, a essa sintonia com Deus, a uma oração mais próxima, mais integrada, com a vontade de Deus. E a música, portanto, tem essa característica que nos eleva cada vez mais a essa presença do Pai Eterno. O órgão se fez tão importante por termos também uma basílica, um santuário que atende e acolhe pessoas de tantos lugares do Brasil. Queremos cada vez mais qualificar nossa liturgia, qualificar o momento oracional, o momento de intimidade com o Pai Eterno. Nas grandes basílicas do mundo, o órgão é uma peça, um instrumento tão fundamental, tão importante, tendo em vista a sua qualidade musical, construído de uma forma tão manual, tão artesanal, para garantir o melhor som e uma harmonia que, de fato, aos nossos ouvidos possa trazer tranquilidade, paz do coração, para celebrar bem a liturgia. E é uma oferta de cada devoto. Este presente que hoje nós recebemos só foi possível graças à ajuda, à colaboração de cada um dos devotos, que sempre conosco nos ajudaria nesses projetos para fazer ainda melhor nossa liturgia e o nosso santuário. É isso, mais uma ferramenta importante que o santuário passa a contar para nos aproximar, nos conectar mais intensamente ainda com o nosso Divino Pai Eterno. Com certeza, será muito utilizado e muito bem utilizado para deixar as celebrações ainda mais bonitas, ainda mais especiais.